A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Internautas, nessa altura você já tem imagens em direto a partir do estádio Franç Andal, o estádio do 1º de agosto, esta infraestrutura que, embora ainda em construção, você já tem acesso, ou melhor, a nossa equipa principal de futebol já tem acesso a treinos neste campo onde futuramente serão realizados os jogos oficiais do Clube Central das Forças Armadas Angolanas. Ainda em construção, mas em ritmo acelerado e para a alegria também de todos aqueles que têm o 1º de agosto no coração, todos aqueles que diariamente acreditam no 1º de agosto, como é o caso do nosso internauta que a esta altura acompanha a nossa programação, nosso muito obrigado. Hoje, este direto justifica-se também, como a esta altura confirmam, nas imagens justificam, porque a nossa equipa prepara o jogo referente às afrotaças, depois de ganhar já o jogo de ato desportivo da Will, a contar para o campeonato angolano de futebol, o Gira Bola Zap. Hoje, a equipa treina em número reduzido, jogo é de preparação para as afrotaças, jogo que será diante do capa MM de Zanzibar. Tudo bem, sem problema nenhum, de realçar apenas que a equipa foi repartida em duas, não é? A equipa que teve os jogadores que mais tempo de jogo tiveram no jogo diante do desportivo da Will, hoje registram um descanso merecido também, ou melhor, fizeram treino de recuperação, que passa por massagens, passa também por crioterapia, aqueles requisitos exigidos exatamente para uma boa recuperação dos jogadores, tendo em vista o jogo que acontece no próximo sábado no Estádio Nacional, 11 de novembro. Por isso é que hoje, em número reduzido, a esta altura confirma-se então, como podem ver nas imagens, uma realização do treino que está a ser maioritariamente dominado por alguma tática também, não é? E mais tempo, mais tempo, mais tempo, mais tempo de alguma tática também para o jogador, vamos vendo jogos para três, quatro para quatro, mais sistemas táticos que vão poder então garantir este melhor contacto. Tempo de jogo, último treino. Estamos a ver também nessa altura o professor Dragan Jovic, tranquilo, conseguimos ver, caminhar com a equipa médica, não sei se passa realmente algum problema ou não, mas o certo é que Bois vai caminhando com o técnico principal que é, no caso com o médico da equipa, estamos a falar do Dr. Virgílio e também é o único jogador nessa altura que conseguimos acompanhar que vai fazendo uma caminhada lenta ainda para o... nesta sessão de treino aqui no Estádio Francandalo. Do resto, está tudo a ser preparado, a equipa hoje vai cumprir essa sessão de treino, vai ser também lançada hoje o jogo em conferência de imprensa e depois, acredito que amanhã, a equipa entrará em regime de estágio, amanhã, sexta-feira, não é? Entrará, depois do último treino, que acredito que será no período matinal, entrará de estágio até então ao próximo sábado, quando acontecer o jogo. Do resto, queremos é convidar os nossos... também, convidar os nossos adeptos, os nossos... os nossos simpatizantes que estejam ligados com o 1º de Agosto, que estejam ligados com o 1º de Agosto nesta grande empreitada. Em todos os momentos, não é? Nesta altura, você começa ou consegue apreciar nas imagens, então, o treino, nesta altura, que está a ser orientado, um toque de bola, orientados pelo treinador adjunto, Ivo Raimundo Traça. Conseguimos... ...utilizado. Estamos a ver também Cirilo, neste treino, estamos a ver também um... entre os jogadores que as nossas imagens vão mostrando, então, diante ou neste treino que acontece aqui no estádio. General França Andalo, ainda em... ainda em construção. Dizer que... Dizer que, dizia eu, que o treino vai continuar e, naturalmente, nós vamos convidar também os nossos internautas que acompanhem essas imagens, caso se justificar, ficam com as imagens deste treino, mas caso se justificar, nós estaremos de volta ainda para mostrar mais e mais sobre este treino que acontece hoje aqui. Obrigado. ... ... ... ... ... ... Deixa mais que isso não se aplica. Estás a cor? Porque o cara tem uma ideia. Tá fazendo uma perda e o fogo depois fica assim. Aí se desconcentra. F***. Deixa a vida da gestos. Da digestão. Querem te mostrar apenas. Estão a fazer alguma coisa e não estão a fazer nada. F***. Tem tanto focado e se desconcentra. Agora é isso. Estão muito focado. Estão focado. Estãoяжando com vida. Espera a DCC. Estão teráível com a parte da favora. Yes, mas o que foi. Ok. Acaba de Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Eu proponho aqui, eu proponho aqui para os estudantes da Carta Estelhosa. Os dados, como os caras do centro do microfone, é que eles falam um pau. Pra ter que saber de novo. Quase era a melhor variedade de um. Só pra fazer a divisão, para mais. Esse é com pau. Pra ser bom. Nada me encantava. Esse é o meu padrão, acho que. Quando você subiu, quando você subiu ali, melhorar a sua qualidade. Música 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 A CIDADE NO BRASIL Música A Câmara da Câmara. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Doce, 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 doce. Vamos! Vamos! Campeones, campeones, campeones... Campeão! Campeão! Chocolata! Campeão! Tagosto tem coração de campeão! Campeão! Primeiro de agosto é 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 campeão! 1º de Agosto 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 Vamos, vamos, vamos. Campeão, 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 campeão. Campeão, 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 campeão. Sempre os primeiros da bola. Campeão, 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 campeão. A melhor equipa de Angola. Campeão, 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 campeão. Corre nas nossas veias às cores da nação. Campeão, 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 campeão. 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 Agosto Agosto primeiro de agosto 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 Pern Keeping Bem vamos Meu degosto Teu degosto Nosso degosto é campeão Nosso degosto dá vitória Meu degosto Teu degosto Nosso degosto é campeão Nosso degosto dá vitória Agosto Io Agosto 段 Agosto Primeiro de agosto Da agosto, da agosto, da agosto, primeiro da agosto. A menina já estará dentro das maias agora. Agora estamos a ganhar primeiro da agosto, meio campo coelho. Aqui, ninguém passa, aqui, ninguém passa, aqui, ninguém passa. A menina já estará dentro das maias agora. Agora está a chorar, está a chorar já. É sempre o mesmo. Da agosto, da agosto, da agosto, primeiro da agosto. Da agosto, da agosto, da agosto, doce da agosto, doce da agosto, doce da agosto. Garoto! Garoto! A presid Rachel! Campeões! Campeões! Compeões! Campeões! Campeões! Campeão! Campeão! Caralho! Chocolata! D'Agosto tem coração de campeão! D'Agosto! D'Agosto! Primeiro D'Agosto é campeão! Primeiro D'Agosto é campeão! Primeiro D'Agosto é campeão! D'Agosto! D'Agosto! Primeiro D'Agosto! Primeiro D'Agosto! Nosso lema é só ganhar, só vencer, só subir... Quem nos segue bate na roxa Nosso lema é só ganhar, só vencer e só subir Quem nos segue apanha a lesão Meu da gosto, teu da gosto, nosso da gosto é campeão Nosso da gosto da vitória Meu da gosto, teu da gosto, nosso da gosto é campeão Nosso da gosto da vitória Da gosto, da gosto, da gosto, primeiro da gosto Atenção! Tá! A menina já tá lá dentro das maias Nosso da gosto, da gosto, da gosto, da gosto, dos 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 Brasil, campeão, campeão, campeão. Primeiro de agosto, primeiro de agosto, primeiro de agosto. A melhor equipa de Angola, corre nas nossas veias às flores da nação. Agosto tem coração de campeão. Primeiro de agosto é campeão, mamãe, primeiro de agosto. da Agosto, Mahouê, ele é campeão. Buençoeira. 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 Nosso lema é só ganhar, só vencer, só subir e não chegue, bate na roxa. Nosso lema é só ganhar, só vencer e só subir, quem não chegue, apanha a lesão. Da gosto, da gosto, da gosto. Primeiro da gosto, 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 meu da gosto, teu da gosto, Nosso da gosto é campeão, Nosso da gosto dá vitória, meu da gosto, teu da gosto, Nosso da gosto é campeão, Nosso da gosto dá vitória. Da gosto, da gosto, da gosto, primeiro da gosto, da gosto, da gosto, da gosto, da gosto, da gosto, primeiro da gosto. Atenção! A menina já tá aqui? Vem quem passa! Aqui! Vem quem passa! Vamos ter mãos agora, sabe? Já tá chorando, já tá chorando, já! É sempre o mesmo! Tá gosto, tá gosto, tá gosto, tá gosto, tá gosto, tá gosto, tá gosto! Tá gosto, tá gosto, tá gosto, tá gosto! Campeão, campeão, campeão Campeão, campeão, campeão Campeão, 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 campeão Campeão, campeão, campeão Campeão, 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 campeão 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 Campeão, 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 campeão Campeão, 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 campeão Campeão, 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 campeão Primeiro d'agosto é campeão Primeiro d'agosto é campeão Primeiro d'agosto Primeiro d'agosto Primeiro d'agosto Nosso lema é só ganhar, só vencer, só subir Quem nos segue bate na roxa Nosso lema é só ganhar, só vencer, só subir Quem nos segue apanha a lesão Primeiro d'agosto Meu d'agosto, teu d'agosto, nosso d'agosto é campeão Nosso d'agosto dá vitória Meu d'agosto, teu d'agosto, nosso d'agosto é campeão Nosso d'agosto dá vitória Agosto, 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 primeiro de agosto Atenção, tá! A menina já tá lá dentro das malhas, bó Agora estamos a ganhar Primeiro de agosto, meio campo com eles Aqui, ninguém passa Aqui, ninguém passa Aqui, ninguém passa Agora está a chorar já, está a chorar já É sempre o mesmo Agosto, 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 agosto Primeiro de agosto, 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 agosto Primeiro de agosto, agosto, agosto Vamos! Amém. Campeões, campeões! Campeões, campeões! Tagosto tem coração de campeão! Tá lá, Tagosto! Tá lá, Tagosto! Primeiro, Tagosto! É campeão! Maué! Primeiro, Tagosto! Maué! É campeão! Tiro! Ah, robe. Primeiro, Tagosto. Primeiro, Tagosto! Afinal! Primeiro, Tagosto! Nosso lema é só ganhar, só vencer, só subir Quem nos segue bate na roxa Nosso lema é só ganhar, só vencer e só subir Quem nos segue apanha a lesão Meu de agosto, teu de agosto, nosso de agosto é campeão Nosso de agosto dá vitória Meu de agosto, teu de agosto, nosso de agosto é campeão Nosso de agosto dá vitória De agosto, de agosto, de agosto, primeiro de agosto De agosto, de agosto, de agosto, primeiro de agosto Atenção, tá! A menina já tá lá dentro das maias, bó Agora estamos a ganhar, prim, 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 prim Meio de agosto, meio campo com eles Aqui, ninguém passa Aqui, ninguém passa Aqui, ninguém passa Bom, tem bons agora, sabe, já tá chorando Já tá chorando, já tá chorando É sempre o mesmo Tá gosto, tá gosto, tá gosto Vai chorar, tem prazo Meu de agosto, tá gosto, tá gosto, tá gosto Meu de agosto, tá gosto, tá gosto Vamos lá, 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 vamos lá Segura a minha mão, Jesus, Se você me deixar, eu vou cair. Segura a minha mão, Jesus, Se você me deixar, eu vou cair. 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 Esta é a final deste treino, onde o 1º de agosto hoje fez alguns acertos, tendo em vista o jogo diante do KMM. Dizíamos que foi terminada esta sessão de treino do 1º de agosto, tendo em vista o jogo diante do KMM de Zanzibar. A segunda mão, vamos daqui a pouco, e acho que já para mais daqui a pouco, ter uma conversa com o professor Ivo Traça. Então, tendo em vista, deixa eu convidar o professor, pode ser aqui mesmo. Bom dia, professor Ivo Traça. Cumpriu-se hoje mais uma sessão de treino. Como é que tudo correu? Bom dia. Bom dia, TV 1º de agosto. Bom dia, ouvintes. Dizeram que cumprimos com mais uma sessão de treino. Correu tudo bem, felizmente. Dividimos o grupo hoje. O grupo que jogou com o desportivo da Willa hoje, Fulgó. E o resto do grupo, aqueles que não jogaram, então cumpriram com o seu treino hoje. Dizeram que vamos fazer os últimos 90 minutos que nos restam contra a equipa do KMM, KMM. Uma equipa que nós já conhecemos, uma equipa que joga bem, sabe jogar futebol, troca bem a bola, gosta de ter posse de bola. Muito embora nós tenhamos ganho lá o jogo por 2-0, mas não foi fácil. Acreditamos que eles vão vir para aqui, para Luanda, querer recuperar os 2-0. E nós não queremos ser surpreendidos, então estamos a trabalhar muito sério para nós ganharmos o jogo e passarmos essa eliminatória. Começamos a pensar na próxima que vem a seguir. Não sabemos se será a equipa sul-africana ou a equipa da Zâmbia. Há alguma alteração naquela que, comparado com o jogo que realizou-se em Zanzibar e agora o jogo da segunda mão, há alguma alteração que se pode adiantar ou está tudo na mesma? Bem, em princípio, temos dois jogadores lesionados que tiveram Zanzibar e aproveitar até dizer que a nossa arbitragem aqui no nosso campeonato, no Zirazap. Temos que ter um bocado de cuidado, tem que ter um bocado de mais rigor com todas as outras equipas adversárias que têm jogado connosco. Dizer que tem que se advertir mesmo às outras equipas, porque o último jogo que nós fizemos, perdemos dois jogadores por jogos de violência. E perdemos o Ari e o Ibucum, que não vamos poder contar com eles, por isso talvez essa jornada. Mas de qualquer altura, o departamento médico está a fazer tudo por tudo para ver se nós cantamos ainda com esses jogadores. Qual é o programa até o dia do jogo? Bem, vamos dar continuidade ao nosso trabalho amanhã, que é sexta-feira, e depois do treino iremos para o estágio e sábado, então, iremos fazer o jogo com KPM-KPM. Obrigado, professor Ivo Traça. Foi então esta conversa e bom jogo para o Jair Sábado. Obrigado e gostaríamos também de fazer um apelo para os nossos adeptos, os nossos simpatizantes. A nossa claca incansava que eu tenha aparecido todos os jogos, nos bons e maus momentos. Nós gostaríamos de ter um campo mesmo, se não tivesse cheio, mas que tivéssemos 70% dos nossos adeptos, para que puxassem a nossa equipa para a vitória, que é o rumo que nós queremos seguir em todos os jogos que nós fizemos aqui no 11 de novembro. Obrigado, professor. Foram, então, as palavras do professor Ivo Raimundo Traça, treinador adjunto da nossa equipa principal de futebol, que hoje realizou o último treino aqui no estádio Franz Sandalo. E foram grandes apelos feitos também aqui para a nossa massa associativa, adeptos, sócios e simpatizantes, que apareçam, compareçam em grande plano, compareçam em peso no estádio Nacional 11 de novembro, no próximo sábado, a partir das 17h, onde o 1º de agosto vai defrontar o KPM-KPM de Zanzibar. Então, estão todos convidados, já sabem também que os ingressos para ter acesso aos jogos estão a ser comercializados a um preço que favorece a todo mundo, as bancadas gerais, no caso, ao preço único de 200 Kwanzas, enquanto que os camarotes vão até 5 mil Kwanzas. De qualquer forma, estão convidados a estarem presentes e aqui o professor Ivo Raimundo Traça reforçou e muito bem, é sempre bom a presença dos nossos adeptos termos a casa cheia, porque é um jogo das Afro-Tempre. Nós vamos colocar um ponto final a partir do estádio França Andal, o estádio do Clube Central das Forças Armadas Angolanas, com imagens de Fernando Barbosa, também o Gerson Costa, já sabem, eu sou Gilberto Figueira, e com muito prazer estive neste lado a levar a comunicação para si e consigo. O tetracampeão está de volta às competições africanas e o seu apoio continua a ser indispensável. Retenha bem, indispensável. 1º de agosto, KPM, KPM de Zanzibar. A não perder, sábado, dia 24 de agosto, a partir das 17 horas, no Estádio Nacional 1 de novembro. Ingressos baratuchos e para todos os bolsos. Bancada geral, 200 ruanzas. Camarote, 5 mil ruanzas. Vista-se de rubro e negro e venha puxar pelo seu clube de coração, venha puxar pelo 1º de agosto. Gritando bem alto, é... Primo de Zanzibar. A não perder, sábado, dia 24 de agosto, a partir das 17 horas, no Estádio Nacional 1 de novembro. Ingressos baratuchos e para todos os bolsos. Bancada geral, 200 ruanzas. Camarote, 5 mil ruanzas. Vista-se de rubro e negro e venha puxar pelo seu clube de coração, venha puxar pelo 1º de agosto. Gritando bem alto, é... Primo de agosto, é campeão. O tetracampeão está de volta às competições africanas. E o seu apoio continua a ser indispensável. Retenha bem, indispensável. 1º de agosto, KPM, KPM de Zanzibar. A não perder, sábado, dia 24 de agosto, a partir das 17 horas, no Estádio Nacional 1 de novembro. Ingressos baratuchos e para todos os bolsos. Bancada geral, 200 ruanzas. Camarote, 5 mil ruanzas. Vista-se de rubro e negro e venha puxar pelo seu clube de coração, venha puxar pelo 1º de agosto. Gritando bem alto, é... Primo de agosto, é campeão. O tetracampeão está de volta às competições africanas. E o seu apoio continua a ser indispensável. Retenha bem, indispensável. 1º de agosto, KPM, KPM de Zanzibar. A não perder, sábado, dia 24 de agosto, a partir das 17 horas, no Estádio Nacional 1 de novembro. Ingressos baratuchos e para todos os bolsos. Bancada geral, 200 ruanzas. Camarote, 5 mil ruanzas. Vista-se de rubro e negro e venha puxar pelo seu clube de coração, venha puxar pelo 1º de agosto, gritando bem alto, é... Primo de agosto, é campeão. O tetracampeão está de volta às competições africanas. E o seu apoio continua a ser indispensável.